E aí pessoal, hoje foi o dia do Miguel completar os 5 aninhos e a gente está aqui super feliz registrando tudo. Tudo para essa família linda que a gente ama de paixão, que o Miguel faz parte. E ele já curtiu tudo aqui na Cidade de Animação do Mestre Alva. Curta tudo aí nesse vídeo aí, dá um like, compartilhe se você gostar que a gente vai adorar. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal